Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022, sejam todos bem-vindos. Aqui o meu amigo Jair Brizola pediu que mandasse um abraço para um aniversariante ilustre de Caxias do Sul, o caminhoneiro Kiko Bonese, que deve estar fazendo o que hoje, umas 32 primaveras? Algo assim, não é? Kiko Bonese está com um problema que eu já passei, aliás, um problema que fica, que permanece no corpíteo, um problema aí com o nervo ciático, mas parece operou e já está bem melhor. Então, tomara que esse aniversário de Kiko Bonese seja repleto de bênçãos e alegrias. Um grande abraço, Kiko, e um grande abraço para o meu amigo Jair Brizola. Muito bem, Mike Snyder, do Natural News, fez um comentário interessante, alertou para um comentário interessante esta semana de um membro do parlamento alemão, o senhor Friedrich Merz, esse que vocês estão vendo na tela. Segundo Mike Snyder, este parlamentar está alertando abertamente que 24 de setembro será um dia inesquecível para a humanidade. Todos, diz ele, lembrarão exatamente o que estavam fazendo no dia 24 de setembro. Todos, vírgula, aqueles de nós que sobrevivermos ao 24 de setembro. O que acontecerá, bem, ninguém sabe, mas a comparação é interessante. Aos mais antigos, como Kiko Bonese, por exemplo, sabem o que acontece em determinados dias específicos, ou melhor, lembram para sempre e sabem o que estavam fazendo. Muita gente sabe exatamente o que estava fazendo no dia em que John Kennedy foi assassinado. Outros, como eu, por exemplo, lembram super bem do dia 11 de setembro. É, eu não posso comentar muito aqui, porque senão derrubam o vídeo. Mas foi aquele dia em que as Torres Gêmeas de Nova Iorque vieram abaixo, não é mesmo? Eu estava fazendo a minha primeira exposição de quadros num shopping de Toledo. Pois é, parece que o dia 24 de setembro, pelas palavras desse parlamentar alemão, será um desses raríssimos dias inesquecíveis. Bem, o que será que está acontecendo nos bastidores para a promoção de um dia especial? O All News Pipeline trouxe hoje uma informação bastante curiosa. Ele se referia a uma sigla, a sigla SNS. A matéria é assinada por Stephen Stanford e diz o seguinte, nós aqui nos Estados Unidos nos acostumamos a grandes corporações com três siglas, como por exemplo a CIA, o FBI, entre outras tantas. Mas existe uma que está atuando muito forte, que ninguém está percebendo. Trata-se então da SNS, que significa Estoque Nacional Estratégico. Diz o All News Pipeline que o SNS foi estabelecido em 1999, após o Congresso, em 1998, ter alocado fundos para a sua criação. E esta sigla, ou esse Estoque Nacional Estratégico, vem estocando medicamentos, vacinas e suprimentos médicos em um armazém secreto fora de Washington, D.C., desde então, desde 1999. Preparando-se para um ataque bioterrorista catastrófico contra a América. Ou também preparando-se para uma doença que ninguém ainda sabe qual é. Portanto, trata-se de uma doença X, por exemplo. Bem, aí o próprio All News Pipeline diz o seguinte, esta agência, SNS, não estoca água nem alimentos, o que já parece ser um alívio. Só que não. Isso está sendo feito por outra agência, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergência, bastante bem conhecida aqui entre nós pela sigla FEMA, aquela que chega a dar calafrios. É a FEMA, dos caixões da FEMA. Todo mundo sabe do que se trata. Pois bem, a FEMA vem armazenando alimentos, água, geradores de eletricidade e outros recursos em oito centros de distribuição localizados nos Estados Unidos e seu longo, extenso território. E como podemos imaginar, isso em ligação com o SNS parece, sim, prever algo terrível para, quem sabe, os próximos dias. Por que não? Bem, isso é uma matéria lida rapidamente do All News Pipeline. A discussão vai muito mais longe e supõe-se, sim, a partir de todos os fatos que estão acontecendo, como, por exemplo, a derrocada, a iminente derrocada econômica dos Estados Unidos, possa, sim, estar incrementando essas ações. Teorias da conspiração à parte, o fato é que até mesmo o argentino Bergoglio, da Igreja Católica do Vaticano, vem se manifestando de modo um tanto intranquilo nos últimos dias. Chamou a atenção um discurso seu ontem no Cazaquistão, no qual ele disse que o Ocidente está numa degradação tão grande que não serve mais de exemplo para o mundo. Ele chegou a dizer o seguinte, É verdade que o Ocidente, em geral, não está no mais alto nível, ou no nível de exemplar nesse momento, declarou o chefe da Igreja Católica do Vaticano. Degradação moral? Bem, ele próprio pergunta, Você considera que o Ocidente está em estado de perdição, ameaçado pela perda dos seus valores? Ele mesmo responde, O Ocidente tomou caminhos errados. Pensemos, por exemplo, na injustiça social que existe entre nós. Penso no meu continente, América Latina, que é o Ocidente. Pensamos também no Mediterrâneo, que é o Ocidente. Hoje, o Mediterrâneo é o maior cemitério, não da Europa, disse ele, mas da humanidade. Bem, a pergunta, na verdade, este discurso, na verdade, foi por conta de uma pergunta de um jornalista que queria saber sobre a derrocada moral do Ocidente, se há, de fato, em curso, uma derrocada moral do Ocidente. E o argentino Bergoglio, ao invés de responder sobre a derrocada moral, disse que há sim, porém, parece que, na visão do sumo pontífice, essa derrocada é por questões meramente políticas e econômicas. Ele não vai ao cerne da questão. Seja como for, parece que está, sim, bastante intranquilo com os rumos que o Ocidente está tomando. Ele chega a dizer, por exemplo, que existe muito espaço na Europa para pessoas que, eventualmente, migrem para lá. Ele citou, chegou a citar, vilas na Espanha, por exemplo, com apenas 20 idosos e outras pessoas, outras tantas pessoas que não têm moradias pelo resto do mundo. Ele disse, o que o Ocidente perdeu ao esquecer de acolher os imigrantes? Precisamos de pessoas, tanto na Espanha como na Itália. Há aldeias vazias. Há apenas 20 idosos em cada uma delas. Por que não desenvolver uma política ocidental em que imigrantes sejam incluídos? Pergunta a ele. É uma falta de compreensão dos valores. Acrescentou. Bem, essa frase, claro, é bastante verdadeira, mas nos causa espécie, justamente porque o próprio Bergoglio tem fechado os olhos para atrocidades, por exemplo, no seu país de origem, cuja alta corte chegou a aprovar, ou melhor, o Congresso chegou a aprovar a morte de argentinos no ventre materno, se é que vocês entendem. Pois é. Bergoglio, aliás, é um amigo, amicíssimo, de uma das líderes desse movimento, da Praça de Maio, que também pedem, sim, ou pediam, sim, uma legislação específica para, enfim, a prática da interrupção da gestação. Mas, enfim, confere o fato de que há muito espaço, claro, na Europa para pessoas desabrigadas em outros continentes. O problema é que isso não é apenas uma questão política, ou de economia, ou de geopolítica. Essa é também uma questão moral que nunca é abordada diretamente. Em todo caso, diz a RT News, que nesse contexto, o pontife destacou que, diante do chamado inverno demográfico, ou seja, falta de gente na Europa, essas nações estão cada vez mais ameaçadas pelo que sugeriu que a recepção de imigrantes deve ser levada a sério e considera como uma política necessária elevar o valor intelectual e de convivência, etc., etc., porque, em caso contrário, está sendo aberto aí na Europa espaço para o populismo. Aqui, de fato, me parece, o argentino Bergoglio não tem condições de manter-se numa linha firme que chegue exatamente na elucidação do problema moral e espiritual que vivemos. Ele definitivamente não é um líder espiritual. Agora, como ele não é um líder espiritual, mas não se pode dizer que não seja um líder político, ele sabe muito bem o que está acontecendo nos bastidores, não só da política, como da economia. Uma pista deste saber vem do próprio Vaticano. Esta semana, o SGT Repórter, ou Relatório SGT, lançou outro enigma no ar em relação ao próprio Banco Vaticano. Numa de suas matérias, diz o Repórter SGT, ou Relatório SGT, que há, de fato, muita ansiedade no ar. O mês de setembro, diz o SGT, será inesquecível se conseguirmos passar por ele. Os mercados continuam a afundar e o Banco do Vaticano, vejam só, está chamando todo o seu dinheiro para casa, perdão, até o dia 30 de setembro. Seria uma bandeira falsa? Seria um alarme falso? Ou uma teoria da conspiração? Bem, o SGT Repórter diz, estamos à beira de um colapso global total. Isso parece que já não é possível esconder. E o Banco Vaticano sabe disso. Portanto, conclui o SGT, o Papa Francisco instruiu entidades do Vaticano a transferir todos os fundos para o Banco até o dia 30 de setembro. Então, juntando isso, a fala do parlamentar alemão colocando a data do dia 24 de setembro como inesquecível, esta misteriosa agência lá nos Estados Unidos, SNS, estocando medicamentos para o fim do mundo, por assim dizer, desde 1998, a FEMA estocando comidas e alimentos, e agora o Banco Vaticano pedindo que todo o seu investimento em outras agências voltem imediatamente para os seus cofres. O que está vindo aí? Existe alguma coisa sendo gestada que nos fará lembrar para o resto de nossos dias? Bem, só posso concluir dizendo que, claro, quem viver verá. Mas, de fato, meus amigos, os dias são maus. por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.